Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ignorem a bagunça atrás de mim, tá? Daqui a pouco eu vou arrumar a cama, mas eu tô trabalhando agora. Então sejam bem-vindos a mais um vlog de rotina. Vou mostrar pra vocês o nosso final de semana. Tô esperando chegar algumas coisinhas que eu comprei ontem no Mercado Livre e aí eu vou dividir com vocês o que foi que eu comprei. Tô ansiosa, vai chegar hoje. Eu comprei ontem, vai chegar hoje já, graças a de hoje. Espero que vocês gostem desse vlog, então deixa bastante like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e vem comigo. Ai gente, acabou a hora do almoço, acabou nada, né? Hora do almoço. E agora em vez de descansar, o que eu vou fazer? Vou arrumar a cama, né? Que tá bagunçada. E também já vou tentar lavar a varanda e o banheiro. Pra mais tarde eu só ter mesmo o chão, né? Pra varrer, limpar e dar uma geral na cozinha. Aí eu vou andando e eles vêm atrás de mim, ó. É o tempo todo assim, gente. E aí E aí E aí Acabaram de me interfonar Entrega do Mercado Livre Vou lá pegar Vou colocar a máscara rapidinho Tcharam Aparecia aqui Gente, eu comprei três produtos, né? Só que foram em vendedores diferentes Eu achei que viria Em horários diferentes, né? Não tudo de uma vez Mas chegou tudo de uma vez, olha que maravilha Deixou esses três pacotes Eu deixei no chão porque eu vou limpar Vou passar um álcool antes de abrir aqui Vou lavar minha mão de novo E aí eu mostro pra vocês A gente me livrei do banheiro Graças a Deus É a parte da casa que eu mais tenho preguiça de limpar É a mais chatinha também, né? Mas quando tá limpo dá uma paz Nossa, eu amo E vocês? Me contem aí embaixo também Se você tem preguiça de limpar banheiro Porque olha, gente Eu sofro com isso Quando eu penso em limpar banheiro Eu fico enrolando, enrolando, enrolando Então hoje eu quis fazer diferente Agora eu vou abrir minhas coisinhas que chegaram Bom, já limpei aqui os pacotinhos Por isso que tá aqui no sofá E vou abrir primeiro A coisinha mais simples que vem nessa caixinha Que na verdade não é pra mim É pro Max e pra você Eu comprei um cortador de unha pra eles Porque eu não estava Não estou, né? Levando eles no pet shop Desde quando começou essa pandemia E as unhas deles estão muito grandes E eu não tô levando por medo mesmo E o Max também tava voltando Toda vez doente do pet shop Então eu tô com um pouco de receio De levar ele de novo E voltar doente Por esse motivo eu decidi comprar E vamos ver na internet, né? Como que corta Ou cortar só a pontinha mesmo Pra não correr o risco de machucar eles Aí a gente vai fazer isso amanhã Pra gente fudar banho neles também Ó Veio a lixa O cortador E eu ouvi falar muito bem Desse cortadorzinho aqui Ele não quebra fácil Pelo que eu li nos comentários Porque tem alguns Que você na hora de apertar Quebra Esse daqui Tava com uns comentários muito bons Por isso que eu comprei Eu paguei acho que uns 27 reais O meu tapete Comprei um tapete pra sala Porque aquele cinza lá Eles rasgaram Eu falei que eu não ia comprar Um tapete peludo Mas Foi o jeito de comprar um tapete peludo Porque é o que ia chegar mais rápido E também eu pensei melhor Eu acho que Tinha que ser um tapete liso Não podia ser com estampa Porque já tem essas estampas aqui Na almofada Eu acho que ia ficar meio que demais, né? Aí eu optei por um tapete preto Tô achando ele muito leve Porque ele é 1,50 por 2 É, mas tá bonitinho Os pelos são bem brilhosinhos Olha que lindo Gostei Parece ser fofinho Apesar de ser Um pouco fino, sabe? Mas É do mesmo jeito Do outro que eu tinha Aqui atrás ele é assim E é bom E esses tapetes aqui São legais Porque dá pra você Bater na máquina, né? E olha, gente Ele é bem brilhoso Adorei Então eu acho que vai ficar bem bonito Vou passar um pano aqui Por último Esse Olha eu com a faca Olha a faca Por último Aqui nesse saco Tem duas cortinas Que eu comprei pro quarto São do mesmo estilo Dessa aqui E na mesma cor, né? Comprei branca Até pensei em mudar a cor E comprar uma cinza Mas eu fiquei com medo De não ficar muito legal Porque a janela Fica bem perto Da minha penteadeira E a penteadeira é branca Aí eu fiquei com receio De colocar uma cortina De outra cor E ficar meio Estranho Aí eu optei por branca mesmo Se eu não gostar Depois eu compro outras E, gente Muito baratinho Paguei 46 reais Se eu não me engano Fora o frete Na entrada E foi do mesmo vendedor Que eu peguei essa da sala O tecido dele é bom Essa aqui é uma ótima opção Pra quem também Tá querendo economizar Eu vou deixar o link Dessas três coisinhas aqui Que eu comprei Na descrição do vídeo Caso alguma de vocês Aí tenha interesse Também em comprar Eu vou esquentar Meu almoço Porque não vai dar tempo De lavar a varanda Só vai dar tempo De almoçar mesmo Ainda bem que já tem comida Pronta de ontem E sobrou um pouquinho Pra hoje Macarrão Aí vou fazer aqui Meu prato Vou dar comida Pro Max e Brabioncê Também E descansar uns 20 minutinhos Antes de voltar a trabalhar Depois a gente reclama Que tá engordando Né gente Hoje é sexta Eu tô com preguiça De cozinhar E já tô com preguiça De pensar No que eu vou fazer mais tarde Então eu pedi Sirha no Habib Aproveitei Que tava com promoção Pedi pelo iFood Aí eu aproveitei Aqui a promoção Vou higienizar a caixa Né Passar um álcool E tirar as esfirras Da caixa E aí depois Eu vou comer Tô limpando aqui A cozinha agora Já lavei Esse monte de louça Ainda Tem o chão todo bagunçado Ali pra arrumar Mas só falta a cozinha Jogar água na varanda E depois eu mostro Pra vocês o tapete Tive aqui Alguns tapetes Agora E pano de chão Ali tem uma plantinha Que falta regar E a varanda está limpa Só tenho que tirar O lixinho ali Mas ó Limpinha Consegui terminar De limpar a casa Hoje por um milagre Bem cedo Agora é 8h13 ainda Tcharam Essa é a nova visão Da minha sala Gente Coloquei o tapetinho aqui Adorei ele Tá Ele é igual mesmo O outro que eu tinha Que como ele é preto Não vai dar pra mostrar Mas ele é bem Ó Peludinho mesmo Aí eu coloquei ali Pra debaixo Né Porque ele Porque o sofá Fica aberto assim A maior parte do tempo Então eu coloquei o tapete Ali pra baixo do assento Aí depois se eu precisar Fechar o assento Aí eu Levo o tapete Um pouco mais pra lá Mas eu já amei Achei que combinou muito Tá vendo Porque as cores aqui Da sala é preto Cinza e branco Né Então Tá combinando Adorei Me digam aí Se vocês gostaram também A Beyoncé já adorou Né Eu só espero que Eles não façam Uma palhaçada De rasgar de novo Esse tapete E Aqui Só volta a pintar Agora ali né Que foi onde A gente raspou Porque vai ter que dar Uma outra montinha Então eu tinha infiltrado Água ali Mas a minha sala Está praticamente Finalizada Só tem alguns detalhezinhos Né Que a gente sempre quer comprar Alguns enfeitinhos ali Pro rack Quero colocar algo ali Embaixo ainda Das prateleiras Alguma frase E quadros aqui também E é isso Mas a sala Praticamente está Prontinha E eu estou muito feliz Entrando aqui na sala Essa é a visão Que a gente tem Tá A planta por tudo que é lado Porque eu sou viciada Em planta Inclusive essa samambaia Provavelmente Eu vou colocar na parede Ali de tijolinhos E está assim Tá lindinha né gente Ai meu coração Estou muito feliz Sério Gente Olha que chegou mais cedo O bonito Dá oi ver Oi Tudo bem Tudo bom Tudo bom Tudo bom E aí gostou do tapete Tudo bom E aí o que achou Ficou lindo né Combinou Coloquei ela aqui Bom dia gente Hoje é sábado Já são 11 horas Eu vou mostrar pra vocês Que eu coloquei O feijão branco ontem Pra Ficar de molho né E também descongelar o frango Porque daqui a pouco Eu vou fazer almoço E aí eu já Adiantei Pra eu saber Que eu acordei à tarde Se eu deixasse pra colocar Isso hoje Não ia dar tempo Então coloquei Esse filézinho De frango pra mim E feijão branco De molho Porque faz tempo Que eu não como Feijão branco É eu vou fazer Na verdade Eu acho que eu nunca fiz Feijão branco Eu sempre como Da minha mãe Então acho que Essa é a primeira vez Que eu vou fazer Pro Anderson Fritar alguma coisa Depois tipo Na fritadeira elétrica E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu amo Oi gente, vou encerrando o vlog por aqui Vim finalmente né, um pouquinho maquiada Só o cabelo mesmo que eu tô deixando secar naturalmente Porque eu tô com preguiça de usar o secador Mas como vocês viram Essa foi a minha rotina De sexta e sábado Espero que vocês tenham gostado Grande beijo, deixa seu like, se inscreva E até o próximo vídeo, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri